Na coroa de Astaru ele é ri, mas ele é ri da sede encruzilhada Saravando todo o povo que embandeiro, quando chega no terreiro Dando a sua gargalhada, canta meu galo, canta meu galo, canta A realiza do inferno chegou Com sua capa encarnada, Saraval e Churri, da sede encruzilhada Com sua capa encarnada, Saraval e Churri, da sede encruzilhada Na coroa de Astaru ele é ri, mas ele é ri Na sede encruzilhada, Saravando todo o povo que embandeiro Quando chega no terreiro, Dando a sua gargalhada, canta meu galo, canta Meu galo, canta, a realiza do inferno chegou Canta meu galo, canta, a realiza do inferno chegou Com sua capa encarnada, Saraval e Churri, da sede encruzilhada Com sua capa encarnada, Saraval e Churri, da sede encruzilhada E aí